Meteori Classique que se cuida, americano, porque uma nova Custom, com cara de Custom, com 350 cilindradas, 32 cavalos de potência, acaba de ser lançada no mercado mundial. É, americano, que história é essa, meu filho? Vou te contar aqui porque foi uma reportagem da revista Ride Apart, publicada aí na data de hoje mesmo, dia 8 de janeiro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e que fala de uma nova moto da marca chinesa, a MPB, que é uma moto chamada de C352LS, a China tem mania de colocar sigla nas motos, faz parecer modelo de celular, mas é uma moto Cruiser, com motor em V, que é o mais legal, que acaba de ser lançada no mercado europeu, e promete alcançar o mercado mundial. Que marca é essa? Que moto é essa? Qual marca grande que está por detrás dessas marcas menores chinesas? Vamos discutir essa história toda, quero te mostrar essa moto, porque, independente ou não se essa moto chega aqui no Brasil, que provavelmente não, ela vai dar trabalho para a Royal Enfield no mercado mundial, né, porque a Royal está em vários países do mundo, com uma moto que chega nesse segmento das 350 cilindradas, e promete abalar o mercado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, deixa eu te apresentar essa moto americana, mas antes é o seguinte, é o seu like, o seu comentário, o seu empolgamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e também deixa um comentário no vídeo, porque é muito importante, você ajuda o canal Moto Diário, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem aqui do Enrico Punsanlang, da revista Ride Apart, conceituada a revista americana Ride Apart, que fala de uma moto que acabou de ser lançada no mercado europeu, uma moto que foi apresentada no EICMA 2023, que é o encontro internacional lá de Milão, onde as marcas apresentam as suas novidades, e essa marca MBP é uma marca que pertence ao grupo da QJ Motors. A QJ Motors, se você não se lembra, eu vou te relembrar aqui, que é um grupo chinês, é um conglomerado de marcas, que inclusive tem até uma parceria com a Harley Davidson, e lançou no mercado chinês as motos da Harley Davidson de baixa cilindrada, de 350 e 500 cilindradas, que já estão sendo vendidas no mercado chinês, e que também prometem em algum momento alcançar o mercado mundial. A QJ Motors, ela é dona de marcas conhecidas por nós, como a italiana Benelli, como a Kiway, que é uma marca chinesa que tem motos custom fantásticas, que já esteve aqui no Brasil, lá no passado, e não está mais atualmente. Mas vamos embora falar dessa motoca aqui, porque é uma moto que ela traz aí, como eu disse, né cara, uma moto que, porra, é uma moto custom, tá, com motor de 352 centímetros cúbicos, um motor em V, logo uma moto custom, com cara de moto custom, e o legal dessa moto é que ela resgata elementos de motos americanas, como por exemplo, ela se parece com motos, né, de alguma forma, resgata alguns elementos da própria Harley Davidson, e também da Índia, né, traz uma moto aí, como eu disse, né, um motor de 352 centímetros cúbicos, e também que entrega aí o piloto 32.6 cavalos a 8 mil rpms, e um torque aí de 2.6 quilogramas força, né, uma moto que chega aí, promete uma velocidade máxima aí, de 140 quilômetros por hora, uma moto que pesa 170 quilos, uma moto relativamente leve, traz um tanque de combustível de 14 litros, e traz também, né, vários outros elementos aí que arremetem a uma moto custom, né, dá uma olhada, suspensão dianteira, é uma suspensão do tipo invertida, né, a USD, upside down, né, que eles chamam, nós temos também equipamento duplo, né, saindo de um lado da moto, banco bipartido, roda de liga leve, freio a disco nas duas rodas com ABS, né, a parte ali da placa com a lanterna traseira fica separado da moto, dando um estilo aí que parece, por exemplo, com a Fat Bob, né, da Harley Davidson, uma moto também que traz freio ABS, né, e uma moto que traz o velocífilo totalmente digital, né, já mostrando aí as características das motos chinesas, né, a QJ Motors é uma marca que tem crescido bastante no mercado mundial, né, principalmente depois dessa parceria aí com a Harley Davidson, mas ela tem sobre o seu guarda-chuva várias outras marcas, né, inclusive marcas novas que tem surgido no mercado chinês, e é uma marca que tem se expandido pelo mercado mundial. Certamente essa moto é uma novidade, essa moto vai dar trabalho para a Royal Field, com certeza, no mercado europeu principalmente, até porque essa moto está adaptada para a categoria A2, lá da habilitação da Europa, né, que eles têm que passar por várias categorias até eles chegarem nas motos de alta cilindrada. Então, é uma moto que tem sido vista com muito bons olhos aí, principalmente pelo noticiário internacional. Nós aqui ficamos sempre naquela expectativa, né, americano, de que seria muito bom se nós tivéssemos marcas chinesas aqui no Brasil, como nós tivemos há muitos anos atrás, né, lês, 20 anos atrás, mas com a outra roupagem, né, não precisa ser perito para entender que a China evoluiu muito, né, a sua tecnologia nos últimos 20 anos, ela tem se despontado no mercado mundial com grandes marcas aí, inclusive com parceria com marcas renomadas, né, como é o próprio exemplo aí da Harley Davidson com a QJ Motors, né, e dentre outras parcerias, né, tem comprado marcas europeias, tem se mostrado bastante presente no mercado mundial, tanto no mercado europeu quanto no estadunidense, e certamente, né, seria muito vantajoso para nós aqui no Brasil, se nós tivéssemos a reentrada dessas marcas, até para que nós pudéssemos ter uma melhor competição dentro do mercado nacional. Beleza, americano? Chegou até aqui, o que você achou dessa motoca? Teria essa moto como primeira moto, na casa das 350, uma moto de média para baixa cilindrada, eu acho que faria muito barulho aqui no mercado nacional. O que você achou? Deixe seu comentário aí, é muito importante para a gente, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona nas suas redes sociais, excelente semana que se inicia para você, uma semana abençoada, um grande abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.